A gente, ao mesmo tempo que a gente mostra, né, pessoas se dedicando, dando a vida para ajudar o próximo, a gente vê que, infelizmente, a intolerância, a falta de respeito ao próximo, vem trazendo e gerando tragédias. Um homem foi morto após uma discussão em um chá de fralda da família. Era um momento de descontração, um momento ali de um evento da família, mas que, infelizmente, terminou em tragédia. Divino! Isso mesmo, Loares, um momento que era para ser festivo, né, um momento de comemoração, que, infelizmente, terminou em tragédia na madrugada deste domingo, na madrugada de ontem, lá em Aparecida de Goiânia. Durante um chá de fraldas, o Gustavo Henrique de Oliveira, de 23 anos, foi baleado e morto. O Gustavo estava lá com a esposa dele, nesse chá de fraldas, a Daniele, e um bebezinho de dois meses. E o dono da casa, onde acontecia o chá de fraldas, teria tentado empurrar a Daniele com o bebê dentro da piscina. E aí começou a discussão. Gustavo Henrique ficou indignado, foi lá tirar a satisfação, e essa discussão foi tomando proporções inimagináveis. O boletim de ocorrência do caso, Loares, narra um cenário de completo caos, porque falou que vários familiares e amigos presentes se envolveram. Tentaram impedir que o dono da casa fosse dentro da residência buscar um revólver, mas ele conseguiu pegar a arma e efetuou dois disparos contra o Gustavo Henrique. Essas balas atingiram o peito do Gustavo Henrique. Ele chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos. E aí o autor dos disparos, o autor desse assassinato, fugiu na sequência em uma caminhonete e é considerado foragido, neste momento, pela polícia, Loares. Se sabe qual a situação dessa arma, ele tinha autorização para portar arma, para ter arma, tinha isso pelo menos ou não, Divino? Nós estamos em contato com a polícia justamente para pegar essas informações, Loares, para saber se ele tinha o registro dessa arma, se ele poderia ter essa arma em casa. Pois é, é isso aí, quando às vezes eu critico armas aqui, é num sentido desse, né? Se não tivesse a arma, ah, mas poderia usar uma faca, uma cadeira, uma mesa. Pois é, né? Poderia. Mas olha aí, a arma em casa, olha o que faz. Era para ser um chá de fralda, uma festa comum na família, que acabou, infelizmente, uma pessoa morta, uma pessoa foragida e certamente a família agora dividida. Certamente a família agora dividida por causa de uma situação dessa. Será que se não tivesse a arma ali, um caso desse poderia ter sido evitado? É um debate que eu sempre faço aqui. Eu acho que nem todas as pessoas estão preparadas para portar uma arma, para ter uma arma e ter uma arma em casa. Obrigado, Divino. Que tragédia, né? Como é que fica agora uma família? Certamente a família dividida por causa de uma tragédia como essa.